Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de excelências em vendas B2B. É uma satisfação muito grande, é um prazer enorme. E nesse curso, especialmente preparado para você que quer aprender mais sobre vendas, e principalmente vendas B2B, eu estou muito animado para que a gente possa explorar juntos essa questão e esse mundo das vendas B2B, das vendas empresariais, das vendas estratégicas montadas entre negócios. A gente vai mergulhar juntos nessa jornada de aprendizado. Eu montei com muito carinho, eu montei as aulas de uma maneira muito personalizada para que de fato contribua muito com o teu aprendizado, para que você saia daqui um profissional, uma profissional que realmente possa iniciar uma carreira dentro das vendas. Hoje a gente tem aí, a gente abriu o LinkedIn, se você abrir qualquer plataforma de vagas, você vai vir diversas vagas contratando pessoas e profissionais para trabalhar com vendas B2B, trabalhar com vendas específicas para grandes negócios. É um longo caminho, é claro, para eu poder me tornar de fato profissional de excelência, ter essa excelência em vendas B2B, mas o primeiro passo que você está dando, que é trabalhar esse curso, que é começar a assistir essas aulas, que é começar por isso, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para essa aula, essa aula é introdutória, para a gente poder entender alguns dos principais pontos de vista que nós precisamos entender quando nós falamos da questão de vendas B2B, tá? Então, o mercado, ele se divide, primeiro eu quero explicar o que que vem a ser B2B, tá? Então, o que que acontece? No mercado você vai encontrar algumas terminologias específicas, assim, você vai encontrar o que chamam de B2C, tá? Vai ser encontrado o B2B, tem também o C2C, tá? O C2C, tá? Bem assim, dessa forma, tá? Em poucos casos também tem o C2B, tá? Em raríssimos casos isso vai acontecer, mas vamos ter outras questões aqui que entram aqui, entra o B2G, entra o B2B2C, tá? Eu vou explicar cada uma delas, mas colocando as siglas aqui para você entender, e eu vou explicar cada uma delas, por isso que por que que a gente vai focar aqui no B2B, mas que tem outros conglomerados, eu preciso entender cada um desses, porque são focos e pontos de vista diferentes, e aí caso você queira investir em cada um deles, né, dá para ser feito também. A gente tem o D2C, também é algo que vai acontecer, né, e a gente começa a entender a partir disso, tá? O que que vem ser esse primeiro item aqui? Então a gente tem aqui, ó, Business, Business to, né, Business to Consumer, tá? Então é Business to Consumer, é o primeiro aqui, ó, e aí é o B2C. Então Business to Consumer, ou seja, da empresa e o consumidor final. Então essas relações aqui que a gente vai chamar, que são as relações de mercado, elas se dão dessa forma. Então o B2C é a relação, a transação de mercado em relação a uma empresa e o consumidor final. É o mais bom modelo encontrado em varejo, por exemplo, né, loja de varejo, que vão vender produtos para quem irá consumir de fato, tá? Então isso vai acontecer através de uma loja física, através de site, através de redes sociais. Essa vai ser uma transação de operação de consumo, né, ou seja, B2C, a pessoa vai consumir, tá? Aí eu vou deixar para falar do B2B por último aqui, mas você já entendeu o B aqui, né? Então quando a gente vai, por exemplo, aqui para o C2C, a gente tem Consumer, Consumer to Consumer. O que que acontece aqui? Aqui é quando pessoas comercializam entre próprias pessoas, sem ser uma empresa de fato. Isso a gente vê muito, por exemplo, no Facebook tem aqueles grupos de venda, né, a gente tem empresas que se beneficiam disso, como por exemplo ali a OLX, onde tem ali pessoas vendendo, desapegando, né, de itens, né, as pessoas que vendem, então tem de fato isso aqui. É um mercado, né, não tão oficial, a gente não se trabalha tanto deles, porque as pessoas aqui não estão querendo, de fato, enriquecer com isso, mas a gente tem também, a gente percebe isso. Depois a gente vai ter o Consumer, Consumer to Business, tá? Isso aqui acontece bem raro, bem raro de acontecer, por quê? Porque isso aqui é especificamente quando o consumidor, ele vende informações para empresas, ou quando ele, além de ser, por exemplo, um consumidor, ele também pode ser um fornecedor. Então vai acontecer essa venda, essa transação comercial do consumidor para um negócio, do consumidor para um negócio, pode acontecer também. Quer um exemplo disso aqui que está acontecendo muito aqui? Quando a gente fala aqui da energia solar, né, da energia fotovoltaica, né, eu aprendi que a gente não pode chamar de energia solar apenas, mas sim energia fotovoltaica. Então a energia fotovoltaica, o que que acontece? Eu sou consumidor, eu consumo energia elétrica ali das empresas de energia, mas eu instalei painéis solares para fazer o uso da energia fotovoltaica. E aí, essa sobra de energia, ela vai para a linha, né, então eu usei a energia, sobra energia, eu vendo, né, há uma transação, há uma venda dessa energia que sobra, que eu não usei na minha residência, que vai para a rede de energia que é distribuída para outras casas, ou seja, eu estou vendendo algo para a empresa. Então é para você ver um exemplo que tem aqui o Consumer to Business. Depois nós temos aqui, ó, Business to Government, ou para o governo. Então a gente tem aqui negócios para o governo. Acontece? Acontece. Então o governo também compra de empresas, faz as licitações, e é também um canal, é uma forma de trabalhar vendas, pegando da empresa, a empresa produz algo e ela vende para o governo. Isso pode acontecer. A gente tem aqui, aqui, ó, que a gente chama de Direct, Direct de Consumer. O que que é isso, tá? Direct de Consumer. É quando o fornecedor, que cria um produto, principalmente se acontece isso, ele decide vender diretamente para o consumidor final. Ele não passa por uma empresa, ele passa diretamente por um consumidor final, diretamente para o consumidor final. Vou explicar um pouco mais no detalhe. E aqui é o seguinte, ó, é Business, olha que interessante, to Business, to Consumer. Isso aqui, o que que acontece? São empresas que realizam a transação dentro de uma origem, visando o cliente final, mas quem vende, só assim, vou explicar de uma maneira que é bem mais interessante explicar. Vou fazer assim, ó. Esse cara aqui, ele quer vender para esse cara aqui, tá bom? Só que, para ele poder vender para esse cara aqui, ele precisa vender para esse, e vai vender para esse. E aqui a gente tem muitos Marketplaces. Tá? Os Marketplaces, que fazem e administram a venda, negociam a venda ali para esse consumidor, mas quem está vendendo é esse cara aqui, ó. E aí ele paga uma comissão para esse aqui. Ele vai dizer, ó, vou te dar uma comissão, você me ajudar na negociação. Ou seja, a negociação é com um, só que quem entrega é outro, tá? Então tem essa questão da diferença aqui. Então, com base em todas essas siglas, você já entendeu B2B é Business to Business. Business to Business. E aí, por que a gente vai falar especificamente sobre Business to Business nesse curso, tá? Porque você viu que a gente tem, a gente pode trabalhar depois um curso só de Business to Consumer, né? Vendas B2C. Depois a gente pode trabalhar vendas B2B, B2B, B2C. A gente pode trabalhar B2G. Por quê? Porque especificadamente tem características e tem complexidade diferentes quando a gente fala aqui da questão B2B, tá? Então, eu vender um negócio para uma outra empresa é totalmente diferente de eu vender algo para o consumidor final. O consumidor final, eu vou trabalhar uma visão mais, né, eu vou trabalhar alguns gatilhos mentais, eu posso trabalhar com algumas questões mais psicológicas através do consumidor. Já para a empresa, não acontece assim, né? Primeiro por quê? Porque a empresa que vai comprar, ela vai comprar por uma necessidade, ela vai comprar porque ela precisa de um material, porque ela precisa de alguma coisa para poder estar fornecendo algo, ela vai olhar muito mais para custos do que o consumidor, né? A gente compara, por exemplo, a questão governamental, a gente também vai analisar isso. Então, é muito importante a gente ter essa análise B2B com mais calma, tá? E aí, quando a gente vai analisar o porquê que é importante a gente estar falando dessa visão, né, B2B, porque grande parte do volume de vendas que acontece e que gira a economia vem de vendas B2B, porque eu só consigo, né, vou colocar, se a gente pegar rapidamente e fazer um desenho, o consumidor final está aqui, eu tenho um varejista aqui, ó, lembra lá, o varejista, ele precisa comprar do quem? Da indústria. E essa indústria, ela vai fazer aqui, então aqui eu tenho B2B e aí depois eu tenho aqui, ó, B2C, concorda? Por quê? Eu não consigo, às vezes, fazer um D2C, eu não consigo fazer um direct do consumer porque, né, o custo seria muito alto, então teria essas questões para trabalhar. Então, a gente precisa verificar isso. Duas principais diferenças, né, que a gente vai trabalhar muito isso aqui, quando a gente fala do B2B, por exemplo, para um B2C, é o tomador de decisão, é quem toma a decisão, né, então na venda de B2B, o tomador de decisão é um cara muito mais especialista, é um mais profissional, né, ele vai olhar com mais acuracidade. E o processo de compra também é diferente, né, o processo de compra do B2B, geralmente ele é mais longo, ele é mais complexo do que o processo de compra de um B2C. É igual eu olhar também para o B2G, né, quando eu vou vender coisa para o governo, também é mais longo e tudo mais, então tem vários fatores que a gente vai considerar. A gente vai destrinchar tudo nas próximas aulas, tá, essa aula aqui foi só para deixar um gostinho de quero mais para você, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado também de conhecer os diferentes tipos de negócios, de transações que acontecem dentro do mercado. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima aula, um grande abraço e até mais. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas DC Curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!